Tipo assim, vamos supor uma frase em português. Vou falar em português, porque eu não tenho tanta prática ainda no inglês. Vamos dizer que a frase dizia, eu amo você. Aí no inglês ela não estaria na sequência, I love you. Um exemplo, essa frase vai estar certa, I love you. Mas tem frase que, por exemplo, é como se fosse um substantivo, adjetivo, alguma coisa. Isso, isso. Que é uma nova posição, não fica naquela sequência, pra quando você vai escrever, né? Na questão mais da escrita do inglês. Eu vejo isso também quando eu vou no duolinho, tudinho. Aí às vezes você vai responder, aí você usa o raciocínio do português que tá acostumado. Até que você quer botar as palavras na sequência correta. Opa, um cafezinho. Eu também tô tomando aqui, ó. Drinks and out. Cheers. Drinks and out. Então, o que acontece? Na verdade o inglês, o pessoal fala que o inglês é o contrário, né? E não é que ele é o contrário, é que na verdade, diferente do português, os adjetivos vêm antes do substantivo. Então, em vez de falar casa bonita, beautiful house, bonita casa, ok? Pessoa inteligente, intelligent person. Então, tudo que for qualidade, seja ela boa ou ruim, vai ser um adjetivo, tá? E aí nós estamos falando de alto, baixo, bonito, feio, gordo, magro, são adjetivos, tá? Então, você tem aí adjetivos, tá? Que são colocados antes do substantivo. A única coisa também que é bem interessante é que muitas vezes nós, em português, usamos muita preposição. Então, por exemplo, com like, você não vai usar preposição. Isso é um dos erros que muitos alunos cometem, porque eles querem usar a preposição. I like of, eu gosto de, e tá errado. Você fala só, I like English, I like coffee. Você fala só o like, o verbo to like, e o substantivo. Café, mesa, festa, enfim, tá? Então, como que a gente começa a fazer esse exercício, né? De aprender a pensar em inglês. Porque, assim, olha só que interessante. A forma como eu falo português é de um jeito, como eu penso em português é de um jeito. Quando eu falo inglês, eu tenho que pensar. Tanto é que, às vezes, leva um tempo pra eu poder, alguns segundos. E, às vezes, dependendo, então, os minutos, pra eu realmente mergulhar e pensar de cabeça, né? Tipo, em inglês, 100% em inglês, né? Em japonês, é diferente também. Então, em português, se pensa de uma forma. Em inglês, se pensa de outra. Em japonês, se pensa de outra. E como que você pode fazer pra começar a fazer esse exercício de pensar em inglês e, aos poucos, parando de traduzir? Você veja essas palavras como quebra-cabeças, tá? Que você sabe que vão se encaixar, tá? E você não se preocupa em qual seja, de fato, o sentido dela. Só pensa no significado que é aquilo que você quer dizer. Então, por exemplo, você fala, que eu acabei de dar o exemplo de like, né? I like pizza. Em vez de falar I like of pizza, I like pizza. Então, você tem o I, que você sabe que o I significa eu, o like significa gostar. E o pizza é o substantivo pizza. Então, I like pizza. E você faz isso sem se preocupar se você vai errar ou não. Porque, pra você, você sabe aquilo que você tá querendo dizer. Se está certo ou errado, problema da outra pessoa que ouviu, tá? Então, já começa porque a gente fica com medo de errar e a gente não aprende. E aí, a gente fica tão preocupado em traduzir que acaba não falando. E é isso que causa a trava. Percebeu? Você tem o conhecimento, você trava. Tem medo de cometer erros, você tem vergonha de cometer erros. E ao não cometer erros, você acaba não evoluindo, tá? E é aí que mora o problema, entendeu? Então, você tem que relaxar e falar assim, Cada palavra vai ser uma peça de quebra-cabeça. Eu sei que essa palavra significa X, que é essa Y. E que se eu colocar essas palavras em uma frase, eu vou querer dizer isso. Tá? Então, se você fala, em vez de falar Beautiful House, se você falou House Beautiful, tá tudo bem. Você vai falar isso. Lembra que eu falei sobre os 21 dias que você, conforme você vai repetindo, vai virando hábito? Você vai repetindo, 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 até que isso fique automático e você não cometa mais erros. E você fale a frase corretamente. Entendeu? Então, o que você precisa é de consistência. Então, pra responder a sua pergunta, que é o caso do tipo, por que que algumas coisas não conseguem ser traduzidas ao pé da letra, é porque justamente nós inconscientemente ficamos nos perguntando por que que isso é falado desse jeito e não do jeito que nós falamos em português? Porque é diferente. Por que que o Herbert é do jeito do Herbert e ele não é como o Saulo? Porque o Herbert é uma pessoa única. E o Saulo é uma pessoa única. Só que o Saulo é um ser humano e o Herbert é um ser humano. São dois seres humanos com personalidades diferentes, com gostos diferentes, com trejeitos diferentes, com sotaques diferentes. Então, nesse caso, você tem que ver o inglês como uma pessoa diferente. Você vê o inglês como um ser humano diferente. E que ele tem as suas particularidades. Mas que ele também é um ser humano. Entendeu? Colocando só uma programação mental aqui, pra você começar o seu exercício de falar sem traduzir. Então, você vai jogando o conteúdo, sabendo o que cada conteúdo significa, sem se preocupar em traduzir. Já sabendo o que cada palavra, como um quebra-cabeça, significa, tá? Então, você já aprendeu aqui que os adjetivos vêm antes de substantivos. Então, adjetivo é um tipo de... Adjetivos são qualidades, sejam elas boas ou ruins. E que substantivo é tudo aquilo que dá nome às coisas? O que é um substantivo? Mesa, cadeira, gato, cachorro. Tudo que dá nome às coisas é um substantivo. Então, a partir do momento que você foca nisso, você deslancha. E mais importante, dar aqui mais um bônus, uma dica, focar no speaking, que é pra poder destravar a fala, que as pessoas têm muito. E como que a gente faz isso? Focando primeiramente nos verbos. Por que os verbos? Porque os verbos são palavras de ação. São através dos verbos que nós sabemos que a palavra está no presente e passado no futuro. Então, tudo que você for falar... Presta atenção numa frase sua, em português. Tudo que você for falar tem um verbo. Ó, tudo que você for falar, o verbo falar, tem um verbo. Ter. Verbo ter. Entendeu? A maioria das frases que você faz, que você faz, está, tem um verbo. Então, se você aprender a pronunciar os verbos no presente e no passado, e no futuro não muda muito, mas no presente e no passado, e o passado simples e o participio, você vai dominar mais de 80% do idioma. Porque o que você precisa fazer? Lembra que eu falei do quebra-cabeça? Você precisa ver... Pra aprender a pensar no inglês, e falar inglês corretamente, mais uma vez você precisa de vocabulário e pronúncia, sendo que a pronúncia é mais difícil. Uma vez que você aprenda a encaixar esses puzzles, esses quebra-cabeças corretamente, saber onde vai cada peça, e cada peça e cada palavra, você vai falar corretamente. Se você aprender a pronunciar, você vai aprender a pronunciar corretamente. Certo? Então, quando você aprende a falar os verbos, que é o que muda, vamos supor que os verbos sejam a mistura. E o sujeito, e o sujeito, o substantivo ali, eles sejam o arroz e feijão, vamos dizer assim. O que vai mudar na frase é a mistura. Então, cada verbo, ele seria uma mistura, um bicho, um ovo, entendeu? E o I, you, he, she, it, que é o que sempre repete, ou você muda pra nome próprio, ele seria o arroz e feijão. E o substantivo ali que também muda, seria uma salada, vai, tipo de salada. Só pra você ter uma noção, tá? Fazendo essa analogia de palavras e verbos, tá? Então, se você focar nos verbos, você vai dominar mais de 80% do idioma. Então, pra aprender a pensar inglês, e é justamente isso, pra quem entrou depois que você fez essa pergunta, né? E a pergunta era, por que não conseguimos traduzir ao pé da letra? Porque não tem tradução ao pé da letra. Porque inglês é um idioma único. O que nós precisamos fazer é exercitar a ponte de não precisarmos mais traduzir, e sim pensar no idioma sem nos preocupar, tá? Sem fazer essa comparação. Porque quando a gente traduzir, a gente faz uma comparação. E essa comparação trava o speaking, tá? Trava o speaking. Então, a partir do momento que você faz isso, você começa a destravar. E você começa a ver o que você tá falando. E mais uma vez, quando nós começamos a falar português, ainda quando éramos bebês, nós cometimos erros. A gente não começou a falar a primeira palavra e já começou a falar tudo correto. A gente foi cometendo os erros. E é justamente isso que a gente esquece ao longo do tempo, principalmente quando vamos pegar um outro idioma. Então, pra aprender a pensar em inglês, você precisa ver cada palavra como uma peça-chave de comunicação. E aí E aí E aí